Existe uma frase, eu não sei quem é o autor, quem for e assistir esse vídeo se identifique por gentileza que antes de uma abelha tem que vir uma flor, ou seja, antes de você criar a abelha você tem que plantar flores e aqui então a vizinhança capricha na plantação de flores e no embelezamento do entorno das suas casas margaridão amarelo, vou mostrar para vocês aqui, olha, isso aqui são todos os moradores aqui, vizinhos que cuidam dessa grama bonita, olha o capricho disso flores diversas, cosmos, margaridão, umas hortaliças aqui que deixam florir para que as abelhas, principalmente as solitárias venham rosa, hibisco, lanterninha chinesa ou sininho, não sei o nome direito disso aqui aí aqui a gente tem a parte das plantas medicinais plantas mais altas com flores, os cosmos variados, diversas cores, início da primavera, fica lindo isso né olha só que capricho arruda florida plantas medicinais em abundância margaridão margaridão promovendo sombra para as plantas mais baixas olha o margaridão que maravilha isso aí aqui tem aquela acho que é groselha se eu não estou enganado as bugias gostam demais dessa flor da groselha e também da amora pêssego no meio amorinha essa daqui ó amorinha sem espinho humm docinha olha aí flor que não falta aqui já que vamos criar abelha tem que plantar flor né margaridão aí aqui em volta a bandeirinha aqui no meio tinha plantado uma esse aqui ó mutre tá grande tá no meio do margaridão aqui ó a flor dele tá ali em cima ali no meio tem mais flores é isso aí gostaria de compartilhar com vocês aí o cuidado que a gente pode ter aqui olha tem horta também compartilhar com vocês que a gente pode deve plantar para as abelhas um forte abraço um bom domingo para todos e aí